Neste momento lá que está sendo aberto e dentro de alguns instantes daremos início à apuração. Repetindo, são 14 escolas, duas descem. Claro que muitas aí estão querendo o número 1 e só o número 1. E outras não querem descer para o grupo de acesso. E no grupo de acesso, vice-versa, né? Tem duas lá do grupo de acesso que vão estar no cobiçado do grupo especial. Sendo conferidos. Não preciso ficar repetindo para você o que está acontecendo. Os mapas estão sendo conferidos, cada um. São 9 quesitos, 3 jurados para cada. Então tem que ter ao todo aí 27 jurados. Muita gente de olho grande ali para ver se está tudinho, tudinho, certinho. Não está faltando nada. O mapa que está na mão dele está na mão da gente também. A gente vai estar anotando que nem você aí de casa. Cada nota de cada escola. Conferidos os envelopes, vamos à formação da mesa para apuração do grupo especial Carnaval 99. São as formalidades aí da apuração. Chamamos o presidente da Liesa, Luiz Pacheco Drummond. Vice-presidente da RioTour, doutor Oswaldo Drummond. Walter Lopes, diretor-geral de Carnaval da Liesa. Doutor Alcione Barreto, assessor jurídico da Liesa. Doutor Renato Longo, diretor jurídico da RioTour. Gustavo Diamante, presidente da Associação das Escolas de Samba do município do Rio de Janeiro. E o representante da Aperte. Antes de você cair na folia, não esquece que no próximo sábado a Bandeirantes vai estar transmitindo com exclusividade o desfile das campeãs. Não temos a presença do presidente da Liesa. Tudo isso a partir das oito da noite. Então, prepara a pipoca, prepara a cervejinha gelada. Gruda o olho na Bande, porque desfile de campeãs é diferente do que você já viu. Nesse desfile das campeãs, as duas escolas que subiram o grupo de acesso vão estar aqui. Os ingressos para o Sábado das Campeãs se encontram à venda aqui no setor 11 da Passarela. Ingressos para os setores 1, 6 e 13. E os demais de frisas e cadeiras de pista, nas agências do Banco Bandeirantes. E lembramos que o preço é 50% do preço normal dos desfiles de domingo e segunda-feira e que vários setores já estão esgotados. Graças a Deus, está mais baratinho. Então, dá para entrar e comemorar na avenida. Você que está em casa aí com o seu papelzinho, com a caneta, vê se a caneta está funcionando, porque na hora não pode falhar, hein? Oficialmente, a temperatura marca 37 graus. Oficialmente, eu falei. Porque no nervoso, ali no aperto, chegou nos 40, Alexandre. Tranquilo. Você está vendo aí, Luma de Oliveira, ao lado do presidente da Viradouro, José Carlos Monassa. Viradouro, que é uma das favoritas. Aliás, se tem um carnaval equilibrado, é este de 1999. Pelo menos, seis escolas podem estar com o título de campeã. Você está vendo a imagem agora da quadra da Viradouro em Niterói. Ela que foi a primeira colocada na pesquisa hip-hop realizada nas arquibancadas da Marquês de Sapucaí, junto com a mocidade independente de Padre Miguel. Aí, a torcida na mocidade, na quadra, na quadra da escola, na zona da Leopoldina. A quadra da mocidade, você acompanhou, lotada, lotada. Como está lotada também a quadra da Viradouro. A expectativa dos diretores de cada escola, presidente da tradição, Nésio Nascimento. Tradição que fez um bonito desfile, abrindo o carnaval da segunda-feira. Concentração, nenhuma escola foi penalizada. Aí está. A informação, nenhuma escola foi penalizada na concentração. Vamos ver agora na dispersão se houve alguma penalidade, alguma escola. Daqui a pouquinho vamos ter o início da apuração, a abertura dos envelopes. Coordenação artística, nenhuma alteração também. A coordenação artística também, nenhuma alteração. Passamos a cronometragem. Nenhuma penalidade. Cronometragem, vamos ouvir agora. Este ano, 27 jogadores deram as suas notas. Três jogadores para cada quesito. Isto quer dizer que no máximo... Todas as escolas passaram no tempo normal. Tempo normal para todas as escolas. Isto quer dizer então que no máximo a primeira colocada pode ter 270 pontos. Agora pode ter mais de uma, né, Albino Pinheiro? Boa tarde. Boa tarde, Manu. Evidentemente que se prevê, havendo empate em todos os quesitos, aí nota máxima em todos os quesitos, não há dúvida, pode ter dois, três. E há inclusive a possibilidade de a gente ter três ou quatro campeãs este ano. Obrigatoriedade regulamentares. Até agora nenhuma penalidade para nenhuma escola, nenhuma das 14 escolas. No caso de empate, diz o artigo 26 do regulamento, só serão admitidos empates entre duas ou mais escolas de samba quando isto ocorrer na primeira colocação. E assim mesmo se as escolas de samba obtiverem pontuações iguais em cada um dos quesitos na ordem de precedência relacionada no artigo 30 do regulamento. E esta ordem é a seguinte, primeiro critério, o primeiro desempate seria a bateria, depois samba e enredo, harmonia, evolução, enredo, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira. São imagens da Praça da Apoteose e a expectativa é geral por parte de todas as torcidas presentes nas arquibancadas da Apoteose. Primeiro quesito, mestre sala e porta-bandeira. Vamos à leitura do primeiro quesito, mestre sala e porta-bandeira. Foram três jogadores. A leitura é pela ordem inversa dos quesitos. Exatamente. Começa do dono até o primeiro considerado o mais importante. O último quesito será o de bateria. Muito calor, Luma de Oliveira sentindo calor também. Luma que foi a rainha da bateria da Viradouro. Pela primeira vez. Atenção para as notas. Galera da Imperatriz Leopoldinense. Porta-bandeira, Maria Helena. Vamos então para a leitura dos resultados. São Clemente, mestre sala e porta-bandeira. São Clemente, a primeira nota, oito e meio. Nota de Rita de Cássia Costa. União da Ilha, nove e meio. Nove e meio. Portela, nove. Portela, nota nove. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, nove. Unidos do Viradouro, nove e meio. Tradição, dez. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove e meio. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, nove e meio. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Apenas quatro escolas receberam nota máxima da Rita de Cássia Costa. Tradição, Grande Rio, Beija-Flor e Imperatriz. Rita de Cássia é psicóloga. Segundo jogador, mestre sala e porta-bandeira, Tito Canha. Tito Canha, professor e pesquisador de Carnaval. São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, nove. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, dez. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beja-Flor de Unilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Imperatriz, Beija-Flor, Grande Rio e tradição. As únicas que mantém nota dez até agora neste quesito com dois jogadores. Vamos para o terceiro jogador agora. Terceiro e íntimo jogador, de perto de sala e porta-bandeira, jogador Ilclemar Nunes. Ilclemar Nunes é autor, roteirista e professor. São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, dez. Portela, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nove. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Quadra da Viradouro. Tradição, oito e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, nove. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Pejaflor de Milópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Apenas três escolas com a nota máxima nesse primeiro quesito. Grande Rio, Beija-Flor e Imperatriz Leopoldinense. Aí a galera da Imperatriz Leopoldinense feliz, comemorando aí esses primeiros 30 pontos. Olha o resultado parcial, Grande Rio, Beija-Flor e Imperatriz, 30. Grande Rio, Beija-Flor. Grande Rio, Beija-Flor, Imperatriz, 30. Viradouro, Caprichosos e Mocidade, 29 e meio. Império, 29. São os primeiros colocados. Vamos agora para o segundo quesito. Comissão de frente, Rafael Davi dos Santos Filho. Quesito comissão de frente, uma comissão bastante disputada. São Clemente, nove e meio. União da Ilha do Governador, nove. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, nove e meio. Unidos do Viradouro, nove e meio. Tradição, dez. Acadêmicos do Grande Rio, nove. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Ferreira, Imperatriz Leopoldinense, dez. Estas as notas de Rafael Davi dos Santos Filho, primeiro jogador, comissão de frente. Ele que é formado em arquitetura e membro da comissão executiva do Museu do Carnaval. Vamos agora para a leitura das notas de Cláudia Kopke. Cláudia é figurinista, graduada em literatura brasileira. São Clemente, nove. União da Ilha do Governador, dez. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Quadra da Viradouro. Tradição, dez. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Quadra da Beija-Flor. Leopoldinense, dez. Apenas Beija-Flor e Imperatriz até agora com nota máxima nos dois quesitos julgados. Falta ainda um outro jogador para a comissão de frente. É exatamente a Maísa Kebadi, coordenadora de repertório. Terceira e última jogadora de comissão de frente, Maísa Kebadi. Notas. São Clemente, dez. União da Ilha do Governador, dez. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, dez. Império Serrano, nove e meio. Unidos do Viradouro, dez. Quadra da Viradouro. Vamos seguir com as notas de Maísa Kebadi. Ouvimos as notas de domingo. Vamos agora para as notas de segunda-feira. Parece que está havendo algum problema lá. O locutor oficial Jorge Perlingeiro. Ainda não iniciou a divulgação das notas de segunda-feira. As mesas da galera da Beija-Flor de Nilópolis. À direita, o presidente da Liga, Luizinho Drummond. No meio, Jorge Perlingeiro. Ele que está divulgando os resultados. Tradição. Quesito comissão de frente, Maísa Shebab, última jogadora. Vamos lá, então. Tradição, dez. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Quadra da Mocidade. Veja a flor de Nilópolis, dez. E, por isso da pausa recente, a jogadora Maísa Shebab se omitiu, não colocou a nota da Imperatriz Leopoldinense. Consultando agora com o diretor-geral de Carnaval, Walter Lopes, o artigo 35, parágrafo sexto, diz que, considerado a maior nota do mesmo quesito, caso um ou dois jogadores não apresentem a nota. Por isso, Imperatriz Leopoldinense, dez. Está aí a explicação, então, do Jorge Perlingeiro. Por isso, aquela parada. Nota dez, também para a Imperatriz, nota da Maísa Shebab. Ela que só deu uma nota diferente de dez. Foi para o Império Serrano, nove e meio. As outras três escolas receberam nota dez. Próximo quesito, fantasia. Próximo quesito é fantasia. Primeiro jogador. Na verdade, é uma jogadora, Lourdes Luz, arquiteta e professora. Ela estava na cabine dois, no setor dois. Primeira jogadora de fantasia. Lourdes Luz. Eis as notas. São Clemente, oito. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, dez. Império Serrano, oito e meio. Unidos do Viradouro, dez. Festa na quadra da Viradouro. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Linópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Foram as primeiras notas da primeira jogadora para o quesito fantasias. Agora vamos ouvir as notas de Sônia Galo, segunda jogadora, ela que é figurinista. Segunda jogadora, quesito fantasias. Ela estava na cabine quatro, no setor dois. Notas. Notas de Sônia Galo. São Clemente, nove. União da Ilha do Governador, dez. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, nove. Unidos do Viradouro, nove e meio. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Quadra da Mostar. Beija-Flor de Linópolis, dez. Imperatriz do Poginense, dez. Duas escolas apenas com nota máximas até agora. Beija-Flor e Imperatriz. Meio ponto atrás, a Mocidade Independente de Padre Miguel. Você viu aí o Neguinho da Beija-Flor e o Belo. Belo do Solueta. Terceira e última julgadora de Fantasias, Dulce Tupi. Dulce Tupi é jornalista e pesquisadora musical. São Clemente, oito. União da Ilha do Governador, nove. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, nove. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove e meio. Acadêmicos do Grande Rio, nove e meio. Caprichosos de Pilares, oito e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldilense, dez. Pois é, continuam na frente então Beija-Flor e Imperatriz com noventa pontos. Você vê aí o resultado parcial. Um nove e meio, Albino. Pode complicar a vida de qualquer escola, hein? Quando começou a apuração dos quesitos, vamos chamar, individuais, quer dizer que não tem um julgamento da força da escola, qualquer meio ponto é irrecuperável. Porque a partir de agora é o julgamento da força da escola. É a bateria, o Samerredo. Quer dizer, é a representação da escola. Olha aí, Beija-Flor e Imperatriz, noventa, mocidade meio ponto atrás, virador oitenta e oito e meio, Grande Rio oitenta e oito e meio também, Mangueira oitenta e sete e meio, Salgueiro, logo atrás, oitenta e sete. Primeiro jogador, Ricardo Uzeda, Saturnino Braga, quesito, alegorias e adereços. Alegorias e adereços, primeiro jogador, Ricardo Uzeda, arquiteto. Vamos lá. Nove. São Clemente, nove. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, nove. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beja Flor de Milópolis, dez. Imperatriz e o Podinense, dez. Continua mantendo, então, dez pontos em todos os quesitos, com todos os jogadores, Beija Flor e Imperatriz. Vamos agora para as notas de Marco Antônio Pereira da Silva, arquiteto e artista plástico e ainda professor. Segundo jogador, alegorias e adereços. Marco Antônio estava na cabine três do setor dois. Silva Silva, eis as notas. São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, nove. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, oito e meio. Império Serrano, nove e meio. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, oito e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz, Leopoldinense, dez. Muita festa nas quadras da Imperatriz e da Beija Flor. Vem mantendo o dez. Começa o grito de é campeão na Imperatriz. Último jogador. Vamos para o último jogador no quesito Alegorias e Adereços, Maurício Salgueiro. Maurício é professor da Escola de Belas Artes. Eis as notas. São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, nove. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, nove. Unidos do Viradouro, dez. Quadra da Viradouro, em Niterói. Tradição, nove e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Quadra da Mocidade. Vila Código de Nilópolis, dez. Iberatriz Leopoldinense, nove e meio. Aí está, a Beija-Flor pula na frente agora. Depois do terceiro quesito jogado, a Beija-Flor pula na frente com três notas máximas nesse quesito. Aí está, a Beija-Flor na frente, 120. Mocidade em segundo, Imperatriz em terceiro, Viradouro em quarto, Grande Rio em quinto, Salgueira em sexto, Mangueira em sétimo. Estão caindo, neste momento, Vila Isabel e São Clemente. Quadra da Beija-Flor. É uma festa só. Surpreso, Albino. Não, é muito duro. Até agora, evidentemente, que as escolas melhores estavam na frente, não houve grande surpresa. Vamos lá para o quarto quesito. Enredo. Primeiro jogador, Guilherme Fiuza Zenha. Jogador, Guilherme Fiuza Zenha. Ele é cineasta. Eis as notas. São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, nove. Portela, nove. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, oito e meio. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, nove e meio. Caprichosos de Pilares, oito e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Mantém-se então a ponta para Beija-Flor. Vamos para as notas do segundo jogador de enredo. Olha o neguinho da Beija-Flor, feliz da vida. As notas de José Clécio Quezado. Ele é professor e escritor. São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, nove. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, nove. Unidos do Viradouro, nove e meio. Tradição, oito e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, oito e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Mantendo-se então na ponta, Beija-Flor com 140 pontos. Agora o último jogador na categoria Enredo, Pedro Arídio. Olha aí o presidente de honra, Beija-Flor pedindo calma ainda. Pedro Arídio. Pedro Arídio é industrial e advogado. São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, nove. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, nove. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Depois da leitura, então, de quatro quesitos, a Beija-Flor vai caminhando para o bicampeonato. Olha aí, 150 pontos, a Mocidade em segundo, Imperatriz em terceiro, Viradouro em quarto, Grande Rio em quinto. Salgueiro, Mangueira, Portela, União da Ilha, Caprichosos, Vila Isabel, tradição. Império e São Clemente vão descendo para o grupo de acesso a, pelo menos por enquanto, Próximo quesito, Evolução. Agora vai ser aberto o envelope do quinto quesito, Evolução. São nove quesitos ao todo, hein? Primeiro jogador de Evolução, Carlos Pousa. Eis as notas. São Clemente, nove. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, nove e meio. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove e meio. Nove e meio. Estação primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, sete e meio. Olha aí a surpresa. Sete e meio para a Mocidade. Ninguém acredita. Ninguém acredita aí na mesa dos adeptos da direção da Mocidade Independente. Beja Flor de Milópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Foi a nota mais baixa em todos os quesitos até agora, esse sete e meio da Mocidade, hein? Vamos para o segundo jogador na categoria Evolução, Wilson Coutinho, que é jornalista e crítico de arte. Estamos na leitura do sexto quesito. Depois deste quesito Evolução, ficarão faltando três quesitos. Harmonia, samba, enredo e bateria. E aí teremos a definição do campeão do Carnaval, 99. O jogador quesito Evolução, Wilson Coutinho. Wilson Coutinho e as suas notas. Atenção para as notas. São Clemente, sete e meio. União da Ilha do Governador, oito. Portela, oito e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, sete e meio. Império Serrano, sete. Unidos do Viradouro, dez. Dez. Tradição, sete e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove e meio. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, nove e meio. Primeiro, nove e meio da Beija-Flor. Primeira nota abaixo de dez da Beija-Flor. Imperatriz agora. Dez. Dez para a Imperatriz. Registra-se o empate, quando falta ainda um jogador no quesito Evolução. Empate Beija-Flor, Imperatriz. Mesa da Imperatriz, lá no Sambódromo, na Praça da Apoteose. Estão vibrando com esse empate. Terceira e última jogadora, quesito Evolução. Quadra da Imperatriz. Vamos para as notas de Marília. Perola, ela é estilista e empresária de moda. Oito e meio. Oito e meio para São Clemente. União da Ilha do Governador, nove. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, oito e meio. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, nove e meio. Caprichosos de Pilares, nove. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Atenção agora. Peleja Flor de Milópolis, dez. Dez. Imperatriz Neupondinense, dez. Mantém-se o empate então. Benja Flor e Imperatriz com 179,5 no total. Resultado parcial. Olha aí, a Viradouro agora já é a terceira colocada com 178. Grande Rio está em quarto, 177,5. Mocidade, a quinta colocada, 177. Depois Salgueiro, Mangueira, Portela, Caprichosos, União da Ilha, Tradição, Vila Isabel. Estão caindo Império Serrano e São Clemente. Sete e meio. União da Ilha do Governador, nove. Portela, oito. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, sete. Unidos do Viradouro, nove e meio. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Bocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nelópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Pelo menos por enquanto mantém-se o empate. Faltam duas notas ainda nesse quesito, harmonia. A próxima de Carlos. Olha as duas quadras aí, Beija-Flor à esquerda, Imperatriz à direita. Uma festa só. Daí pode sair a campeã do Carnaval de 99. Segundo jogador, harmonia, Carlos Batista. Carlos Batista é arquiteto. Três as notas. Também é pintor. São Clemente, nove e meio. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, nove e meio. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, nove e meio. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Lilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Realmente o sete e meio em evolução para a mocidade derrubou a escola. Mantém-se na frente, Beija-Flor e Imperatriz. Vamos para as últimas notas agora no quesito harmonia. Espera aí o neguinho da Beija-Flor, o Belo. Neguinho que puxou o samba na Marquete de Sapucaí ao lado do Belo. João Ataíde. João Ataíde é músico e arranjador. Eis as notas, São Clemente, oito e meio. União da Ilha do Governador, dez. Portela, nove. Acadêmicos do Salgueiro, nove e meio. Unidos de Vila Isabel, dez. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Ae, as notas, nove e meio. João Ataíde. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, nove e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija Flor de Nilópolis, nove e meio. Atenção agora. Imperatriz Leopoldinense, dez. Imperatriz passa à frente. É uma festa só na zona da Leopoldina, na quadra da escola. Até que não tem muita gente, mas é uma alegria só. Imperatriz, duzentos e nove e meio. Beija Flor, duzentos e nove. Meio ponto atrás. Grande Rio em terceiro. Viradouro em quarto. Mocidade em quinto. Salgueiro em sexto. Mangueira em sétimo. Caprichosos, Portela, União da Ilha, Vila Isabel, tradição. E estão caindo. E eu acho que vai ser difícil não caírem. Império Serrano e São Clemente. O grito de é campeão na quadra da Imperatriz. Quesito Harmonia deu a liderança neste momento para a Imperatriz. Essa é a turma da Imperatriz pedindo calma ainda. Ainda não acabou. Faltam dois quesitos a serem... Primeiro jogador, Eric Galvão. A terem os envelopes abertos. Samba e Redo. Eric Galvão é o primeiro. São Clemente, oito. União da Ilha do Governador, oito e meio. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove. Acadêmicos do Grande Rio, nove. Caprichosos de Pilares, oito e meio. Estação 1ª de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-flor de Lilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Depois das primeiras notas, no quesito samba e Redo, mantém-se na ponta a Imperatriz, com 219,5. Vamos agora para o segundo jogador, neste quesito samba e Redo, é Fred Góes. Ele é compositor, professor universitário. A festa é uma só. Olha aí. Quadra da Imperatriz. Segundo jogador, samba e Redo, Frederico Augusto Góes. Notas. São Clemente, dez. União da Ilha do Governador, dez. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, dez. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Atenção agora. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Continua na ponta a Imperatriz. Faltando um resultado, um envelope a ser aberto neste quesito samba e Redo. Depois ficará faltando apenas o quesito bateria. O próximo jogador é Rui Mauriti. Ele é cantor e compositor. Terceiro jogador de São Berredo, Rui Mauriti. Eis as notas São Clemente, oito. União da Ilha do Governador, nove e meio. Portela, nove e meio. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, oito e meio. Acadêmicos do Grande Rio, nove e meio. Caprichosos de Pilares, oito e meio. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Atenção agora. Veja Flor de Nilópolis, dez. E Imperatriz Leopoldinense, dez. Mantenha-se na ponta Imperatriz Leopoldinense. Está vencendo o Carnaval 99, a escola da Zona Oeste. Aliás, da Zona da Leopoldina. Zona Oeste é a mocidade. Aí está, Imperatriz, duzentos e trinta e nove. Meio e Beija-Flor, meio ponto atrás em segundo. Viradouro em terceiro, Mocidade em quarto. Grande Rio em quinto. Salgueiro em sexto, Mangueira em sétimo. Portela em oitavo, União da Ilha em nono. Caprichosos em décimo. Vila Isabel em décimo primeiro. Tradição em décimo segundo. Império Serrano e São Clemente estão descendo para o grupo de acesso A. Se alguém, neste quesito, não tirar dez. Entre as duas, né? Beija-Flor e Imperatriz. Último quesito, bateria. Olha aí agora. Muito importante, é o último quesito. João de Aquino é produtor musical. Tela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, dez. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, dez. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-Flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Olha aí a festa na quadra da Imperatriz, mantendo-se na ponta. Apenas dois envelopes a serem abertos. Imperatriz Leopoldinense, dez. Imperatriz na frente. Vamos para as notas agora de Cláudio Luiz Matheus, que é músico. É o penúltimo jurado que terá o envelope aberto agora na Praça da Apoteose. Notas. São Clemente, nove. União da Ilha do Governador, dez. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, nove e meio. Império Serrano, dez. Unidos do Viradouro, dez. Tradição, nove e meio. Acadêmicos do Grande Rio, dez. Caprichosos de Pilares, dez. Estação Primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, dez. Beija-flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Olha aí, a festa da Imperatriz mantendo-se na frente. Um envelope apenas a ser aberto. Falta apenas um dez para a Imperatriz sagrar-se campeã do Carnaval 99. E esse dez pode estar no envelope de Teo Lima. Teo Lima, o jogador que vai decidir a história do Carnaval no Rio de Janeiro no ano de 99. Ele é produtor e é músico. São Clemente, oito e meio. São as últimas notas. União da Ilha do Governador, nove. Portela, dez. Acadêmicos do Salgueiro, dez. Unidos de Vila Isabel, dez. Império Serrano, oito e meio. São Clemente, Império Serrano já desceu. Acadêmicos do Viradouro, dez. Tradição, dez. Acadêmicos do Grande Rio, nove. Caprichosos de Pilares, nove e meio. A emoção cresce. Estação primeira de Mangueira, dez. Mocidade Independente de Padre Miguel, nove e meio. Atenção é agora. Beija-flor de Nilópolis, dez. Imperatriz Leopoldinense, dez. Imperatriz Leopoldinense, a grande campeã do Carnaval, 1999. A festa na quadra. Dentro de mais algumas histórias. Imperatriz, depois de quatro anos, volta a ser campeã. Último título em 95. Com o enredo de Rosa Bagalhães, mais vale um jegue que me carregue, que um cabelo que me derrume lá no Ceará. Este ano, o nome do enredo complicadíssimo, mas que deu o campeonato à Imperatriz. Teatrum Herum Naturalium Brasile. O teatro das coisas naturais do Brasil. É uma festa só, Albino Pinheiro. Ai, moça, ai, que coisa. Estou imaginando o que está acontecendo no Morro do Alemão agora, que é o maior morro do Rio de Janeiro. Quer dizer, desde Bom Sucesso até a Penha, é uma festa, é uma só, naquela região que dá tanto samba de qualidade. O puxador preto joia nos braços da galera, nos ombros da galera. E esse samba cresceu de uma forma admirável no desfile. A direita da tela, você tem a imagem do sambódromo da Praça da Apoteose, a festa da Imperatriz. À esquerda, mais uma festa da Imperatriz na quadra. Uma quadra que não está muito lotada, você viu, não está tão lotada assim. Parece que a galera foi toda lá para a Praça da Apoteose. Presidente Wagner Araújo. A Beija-Flor ficou com o vice-campeonato. Pelo meio ponto, perdido no quesito em voltão. Vamos até a Praça da Apoteose. Mônica Sanches, que alegria é essa, Mônica? Isso é uma alegria, e o tumulto é enorme aqui. Estão tirando as mesas para pra comemorar melhor. Preto joia. Maravilha, maravilha, maravilha. O samba é raiz, ser raiz da história. Ai, meu Deus do céu. Bate forte bateria, no balance na alegria da Imperatriz. O samba é raiz, ser raiz da história. Ai, meu Deus do céu. Bate forte bateria, no balance na alegria da Imperatriz. Oi, mas ela, ela, a Imperatriz na passarela. É samba, é racha, linda tela. Vem colorido carnaval, sonhava na sal. Com o valor da tropical na sal. E nesse sonho ele, então, pediu. Quero te ver, Brasil. Quero te ver, Brasil. E lembrando que vários setores já estão esgotados. Maravilha, joia. Chorando. Emoção pura. Uma coisa interessante, hein? Os mesmos compositores do último campeonato da Imperatriz Leopoldinense fizeram o samba deste ano também. Quer dizer, são compositores campeões. São eles, o preto joia, ele mesmo, ele que puxou o champo, o samba. Quem mais? O César Som Livre, o João Estevam, o Walter Honorato e o Eduardo Medrado. À esquerda, a quadra da Imperatriz. À direita, praça da Ponteose, a moção verde e branca da Imperatriz. Imagens da quadra que já começa agora a receber um público maior e vai lotar. Daqui a pouco tá lotadinha a quadra da Imperatriz. Zona da Leopoldina. Rio de Janeiro. Alohamos, alopenha. Maria Helena, porta-bandeira, veterana porta-bandeira. Não contém a emoção. São as lágrimas que descem. É o amor pela escola. Chiquinho, dando um beijo na mãe. Chiquinho, que é o porta-bandeira, que é o mestre sala da Maria Helena. Os dois juntos aí, ó. Nova quadra, Imperatriz, grande campeã do Carnaval 99. Cinco anos depois. Último campeonato. Mais vale um jegue que me carregue, que um camelo que me derrube lá no Ceará. De Rosa Magalhães. E a Rosa, mais uma vez, é campeã pela Imperatriz. Você já revê imagens do desfile da Imperatriz. Belíssimo desfile. A Imperatriz sempre com seu desfile técnico. Sem muita emoção. Mas feito pra ganhar. E eu dizia isso durante a transmissão, Albino Pinheiro. É, isso é a característica da Imperatriz. Tanto que esse público relativamente pequeno na quadra da Imperatriz, é que a Imperatriz não entrou em nenhuma lista de favoritismo e nenhuma prévia. Quer dizer, você falava em viradouro, falava em mangueira, falava em beija-flor, mas Imperatriz não era falada. Nessa comissão de frente, nós comentamos muito sobre esse quesito, né? Foi, de certa forma, valorizadíssimo nesse Carnaval. Olha a emoção da Maria Helena. Ela não para de chorar. Ela, Chiquinho, logo atrás dela. A bandeira da escola, o pavilhão da Imperatriz. O seu pai, 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 o seu pai. Imperatriz, que foi a última escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. Que comissão de frente, Renata Caputti. Você viveu essa emoção. Com certeza, Vanutti, uma comissão de frente que utilizou um elemento surpresa, que foram aqueles panos que eles jogavam, como numa explosão. E essa comissão de frente também fez o mapa do Brasil, um desenho do mapa do Brasil. E esse foi o momento que a escola fez o mapa do Brasil, a comissão de frente fez o mapa do Brasil. De cima dava para ver exatamente o mapa do Brasil na Marquês de Sapucaí. O Brasil que foi contado através da pintura dos holandeses, que por aqui passaram, que por aqui deixaram história. Aí está o momento exato em que a comissão de frente fazia o mapa do Brasil. À esquerda, a quadra da Imperatriz. À direita, o desfile campeão da escola Imperatriz Leopoldinense. O julgamento do Ibope feito lá no Sambódromo, durante o desfile, a Imperatriz foi a nona colocada na preferência popular. Para se ver que aquela visão imediata de conjunto não favoreceu o desfile da Imperatriz. E reforça o que nós, durante toda a transmissão, insistimos na técnica do desfile que a Rosa imprime naquela escola tão simpática e querida da Leopoldina. É verdade, e uma coisa também a ser ressaltada nisso que você está dizendo. O enredo, aliás, o desfile que mais emocionou, sem dúvida, foi o da Mangueira. Da Mangueira, exatamente. E lá, na própria Marquês de Sapucaí, a Mangueira acabou ficando em sexto lugar, me parece, na pesquisa Ibope. Sétimo lugar. Sétimo lugar. Imperatriz Leopoldinense e sua comissão de frente. A gente revê com muita vontade de revê este desfile campeão da Verde e Branco da Zona da Leopoldina. A Beja Flor foi a vice-campeã, com meio ponto atrás, 269 pontos para a Beja Flor. A Viradouro foi a terceira colocada, com 267,5. A Mocidade Independente de Padre Miguel foi a quarta colocada. Ela que estava sendo apontada como a favorita para vencer o campeonato. Ficou com 266,5. O Salgueiro foi o quinto colocado, com 265 pontos. Imperatriz, Beja Flor, Viradouro, Mocidade e Salgueiro. Estas as escolas que vão voltar no sábado, no desfile das campeãs. E mais, é claro, a campeã e a vice-campeã do Grupo de Acesso A. A missão de frente coreografada pelo Fábio Melo, que ao mesmo tempo que formaram, que formou o Mapa do Brasil, eles também executaram danças típicas de diversos estados do país. Banuti, antes de crucificarem esse julgador, que derrubou a Mocidade dando sete e meio, é bom saber que os três julgadores desse quesito de evolução, eles ficam distribuídos ao longo de toda a pista. Pode ter acontecido que em frente a ele, ele não tem televisão para ele ver, ele só vê o que passa na frente dele. Tem acontecido um acidente de percurso com a querida Mocidade. E aí ele foi implacável e, apesar disso, ele será crucificado, porque ninguém quer saber que o tipo de desculpa ele vai apresentar. É, foi a nota dada no quesito evolução. Olha aí, Maria Helena e Chiquinho fazendo aquele papel que eles fizeram na Marquês de Sapucaí. E mostrando de novo agora para o público, lá, para a torcida da Imperatriz, que foi até o Sambódromo, agradecendo, saudando e recebendo o afago, o carinho da galera da Imperatriz. Você está vendo agora o Abri Alas da Imperatriz, que mostrava a presença da nobreza holandesa no Brasil. Aquele sete e meio da Mocidade foi dado pelo jornalista Carlos Pousa. Alô, bem, alô, Ramos. Alô, zona da Leopoldina. Imperatriz Leopoldinense. A campeã, grande campeã do Carnaval 99. Nesse carro Abri Alas, a carnavalesca Rosa Magalhães optou por colocar todos esses anjinhos para contextualizar a história que se passa no século XVII. E mostra toda a influência da arte barroca. Olha a quadra da escola à esquerda de seu vídeo. E a repetição do desfile, campeão da Imperatriz Leopoldinense. A Imperatriz, você se lembra, durante o desfile, foi a última escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. Já era manhã de terça-feira, quase cinco e meia, seis horas da manhã, encerrando o desfile da Imperatriz. E a direção de harmonia mandou a escola parar um pouco ali, na Praça da Apoteose. Olha aí, nessa imagem aí, exatamente essa imagem. Olha só a direção de harmonia parando, segurando a escola. Porque poderia haver o problema da escola terminar com menos de 65 minutos. Então a direção segurou aí e acabou não atrapalhando, acabou não prejudicando a escola. Mas se tivesse um juiz de evolução aí em frente, poderia não dar uma nota 10. Exato, exato. É isso que você acabou de dizer. Morro do Alemão, Morro da Grota, Morro da Baiana, Morro da Alvorada. Todo mundo feliz, todo mundo fazendo a festa. Pode fazer a festa, a Imperatriz é a campeã 99. A Imperatriz, que durante vários campeonatos oferecia uma bela cervejada para o seu público, teve por parte do presidente a negativa do Luizinho Drummond, que é o patrono, disse assim, esse ano não tem cerveja, que o pessoal quebra tudo. Então é melhor a gente fazer a festa a seco. Então você pode ver que não tem ninguém fazendo nenhum exagero, porque não tem cervejinha hoje, graças. Ah, agora você explicou por que a quadra estava vazia. Olha só como a quadra já começou a encher, ó. Será que não vai ter, não? Eu acho que acaba tendo, hein, Alvira? Merece, merece. Merece, merece. Olha aí como está a quadra agora. Já começa a lotar, já começa a receber mais torcida da Imperatriz. Pessoal do Morro do Alemão, Morro do Alvorada, Napaiana. Olha aí. Componente da escola. Você ajudou a Imperatriz a ser grande campeã do Carnaval de 99. Você que deve estar feliz, se vendo agora, na tela da Globo. O Albino Pinheiro falava aqui dos sete e meio que a mocidade recebeu no quesito evolução. E você se lembra, Albino, que a mocidade realmente teve um problema também durante o desfile. Um grande buraco foi aberto, nós comentamos isso no momento do desfile. Na frente desse carro. Olha aí, nessa imagem aí, a demora para a entrada do carro que trazia o Marcos Palmeira. E a imagem é bem clara. Olha aí. É porque a evolução é um quesito que exige que o desenvolvimento seja contínuo e pleno. É, esse pessoal de branco aí parece que é uma ala, mas não é. Não é, são diretores que entraram para... É a direção, tentando cobrir o buraco. Tentando cobrir. E voltamos com imagens da Imperatriz, a grande campeã do Carnaval, 1999. Seu Orlando, seu Orlando, você ajudou a Imperatriz ser campeã também. Deve estar muito feliz. Pode comemorar, seu Orlando. E a Imperatriz entrou na avenida com carros suntuosos, né, Panutia? Monumentais, luxuosíssimos, cores fortes. Olha a festa na quadra. Sem cerveja. Eu gosto de você, meu. Eu gosto de você. Vamos embora, meu Deus. Enquanto o preto, o joia, o rixa, não chegam lá para puxar de verdade o samba, a galera vai improvisando o puxador lá. Quem está puxando é o Braguinha. Alô, Braguinha. E a quadra canta com ele. A quadra canta junto com o som da escola, o som da avenida, o som da manhã de terça-feira. Última escola que se apresentou. É a primeira do grande Carnaval, 1999. Imperatriz Leopoldirense, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Imperatriz Leopoldirense. Desfilou com 3 mil componentes, 23 alas, 7 carros alegóricos. Mais um título para a Rosinha Bagalhães. Campeoníssima Rosa Bagalhães. E mais uma vez, mais um ano a Grande Rio que se preparou, gastou muito dinheiro, foi a escola que gastou mais dinheiro nesse Carnaval, mais de 1 milhão e 600 mil reais. Fica de fora do desfile das campeãs também. Ficou em sexto lugar e só desfilam as cinco primeiras colocadas. É, mas para uma escola de Caxias, é um belo resultado, porque é uma representação que há 10 anos atrás nem apareceria no primeiro grupo. Apesar de ter tido sempre um bom Carnaval em Caxias. Interessante, Albino. A Grande Rio estava em quinto lugar até no último quesito. Ela desfilaria até o último quesito. No quesito bateria, ela perdeu para o Salgueiro. O Salgueiro pulou de sexto para quinto lugar. Imperatriz. Vamos comemorar junto com a escola. Como sempre, a Rosa Magalhães com muito capricho nas fantasias, com os carros alegóricos. A gente viu isso aí nas alas. Cada fantasia com mais capricho do que a outra. Acabamento era perfeito. Uma característica dela é fazer uma descrição do enredo que não tem dúvida em relação ao que ela pretende apresentar. Isso conta muito na hora do julgador, do quesito fantasia, do quesito alegoria, adereço. É fundamental isso. É por isso que ela consegue. Ela não entra em nenhuma perspectiva anterior ao desfile como favorita. Mas na hora de você somar pontinho por pontinho, é difícil você tirar qualquer ponto, de qualquer quesito da Imperatriz. Aí se torna absolutamente merecido a vitória dela. E nem a pequena atravessadinha que a bateria da Imperatriz deu no final do desfile acabou tirando o ponto da escola. Levou 10 na bateria dos três jogadores. Assim como no quesito de evolução, os jogadores de bateria também ficam dispostos ao longo de todo o percurso. Pode acontecer que uma falha desse percurso não seja em frente do juiz correspondente ao quesito que teve o seu erro. Bateria que a gente lembra, Albino, teve Luisa Brunet grávida de sete meses como madrinha. Uma belíssima figura. Nosso abraço aos diretores e bateria da Imperatriz, Beto e Bira. Parabéns, campeões. Festa na Avenida, champanhe da vitória. Presidente Wagner, ao lado do patrono do presidente da Liga, Luizinho Drummond. Champanhe para a diretoria e segura para os componentes do alemão. Não acredito, sinceramente não acredito. O rio está cantando agora o samba enredo da Imperatriz, samba de César, som livre. João Esteban, Walter Honorato e Eduardo Medrado, os compositores do samba enredo. Samba enredo campeão de 99. Compositores do último campeonato da Imperatriz também, em 95. Com mais vale um jegue que me carregue que um camelo que me derrube lá no Ceará. Quer dizer, compositores de respeito. Compositores nota 10. Maria Helena, a porta-badeira chorou tudo que já tinha para chorar, ou será que não? Mônica Sanches, você está com ela. Esse é o casal que prova que a harmonia em família ganha campeonato de escola de samba. Maria Helena e Chiquinho, mãe e filho, juntos há muitos e muitos anos na Marquês de Sapucaí. Eu sei que de Imperatriz você tem 28 anos, mas e de porta-bandeira? De porta-bandeira também. 28 horas. Esse campeonato parece que teve um gostinho melhor para você. Você chorou tanto ali na hora? Teve um gostinho de tudo que Deus podia mostrar a gente de bom. Que é muito triste você perder uma coisa tão sofrida, tão trabalhada. Que Imperatriz teve um problema sério. Nós lutou muito, nós perdemos noites e mais noites de sono. E apresentar esse carnaval na Marquês de Sapucaí com o pessoal, quase todo mundo tinha ido para suas casas. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Valeu. É o 15º ano com a minha mãe. É o 15º aniversário da Imperatriz. E nós vamos ganhar, ganhamos esse carnaval e vamos ganhar o próximo, se Deus quiser. Obrigada. Valute. É, eles estão há 15 anos juntos. Na Imperatriz há 11 anos. Maria Helena, Chiquinho. Maria Helena, 36 anos de carnaval. Começou no bloco, quem quiser pode vir, da Pavuna. E o Chiquinho começou na ala Mirim de Mestre Sala e Porta-Bandeira da Portela. Foi aluno do grande professor Bagdá. Vamos repetindo para você, Imperatriz, a campeã, vice-campeã, Veja-Flor, meio pontinho atrás. A terceira colocada, Viradouro de Niteróia. Viradouro de Joãozinho 30. Quarta colocada, Mocidade Independente de Padre Miguel. Que levou um 7,5 no quesito evolução e se perdeu por causa disso. Caiu para quarto lugar na classificação geral, com 266 pontos e meio. Galavalesco, Renato Laje. A quinta colocação ficou com a Escola da Tijuca, o Salgueiro, Acadêmicos do Salgueiro. E este é o desfile campeão da Imperatriz Leopoldinense. Que você está revendo aqui na tela da Globo. Chiquinho e Maria Helena na sua apresentação oficial para os jurados. A imagem aérea da quadra. O que chega de gente é uma loucura. Olha só. A quadra da Imperatriz na zona da Leopoldina. E a galera já vai entrando na quadra no ritmo do samba-enredo. Surpreendeu na Avenida esse samba. Ele também não era entre os mais cotados para fazer o sucesso que fez. Mas ele tem uma qualidade de ser aplicado ao desfile com muita propriedade. E agora ele virou já sucesso a ficar na ponta da Leopoldina. Às vezes a emoção pode até ganhar campeonato. Mas esse ano não ganhou. Por exemplo, desfile mais emocionante do que o Dom Mangueira não houve. E a Mangueira acabou ficando na sítima colocação. Se se fizesse um desfile de escola de samba com critérios diferentes, dificilmente os campeões seriam de medo. Se o critério... Se tivesse o conjunto, que era um quesito tradicional, que merecia voltar a ser julgado, já daria a possibilidade de outro resultado. Olha aí a famosa bateria, a famosa bateria da Imperatriz Leopoldinense, bateria nota 10, que garantiu, garantiu o campeonato para a escola. Olha a Luísa Brunet. Luísa Brunet, grávida. Vestidos de papagaio. Serra aí, essa história, bateu do céu. Bate forte bateria, não vai lançar a alegria da Imperatriz Leopoldinense, vai o Sambaré. O Sambaré, ele é isso, Serra aí, essa história, bateu do céu. Bate forte bateria, não vai lançar a alegria da Imperatriz Leopoldinense, vai ser lá, é lá, a bandeira dele não vai ser quebrar, é só que a arte ainda tem quebrar, que a arte ainda tem quebrar. Diretor de harmonia da Imperatriz Leopoldinense, é o Ricardo. O Ricardo é o mais jovem diretor de harmonia das escolas de samba do Rio de Janeiro. Foi o primeiro ano dele na Sapucaí, e já sai como campeão. Confirmando ainda para você as escolas que caíram para o Grupo de Acesso A, o Império Serrano e a São Clemente. As duas escolas, no ano 2000, vão disputar o Grupo de Acesso A, no sábado de carnaval. Serão 14 escolas, do último carnaval do milênio. Olha aí o momento que a bateria se juntou, foi um ajuntamento até perigoso, delicado, para ir para o recuo, para os boxes, olha só. Ela não entrou nem de frente, nem de costas, ela entrou lateralmente. Pois é, por isso foi perigoso, por isso foi perigoso. A possibilidade de se formar um buraco aí era muito grande, né? Olha aí, olha aí, você repara que chegou-se a começar a formar esse buraco. Infelizmente, não tinha nenhum juiz de evolução ali por perto. E na saída dos boxes, a bateria deu uma pequena atravessada também, que acabou não prejudicando também, pelo menos com as notas dadas pelo Jurásico. A bateria da Imperatriz recebeu dez dos três jogadores. Olha a quadra, a quadra já literalmente tomada. A galera invadiu, literalmente, a quadra da Imperatriz da Poderense. Pode festejar, pode festejar, festeje muito. A Imperatriz e a grande campeã do Carnaval 99. E o samba dela é um belo exemplo da cadência dos sambas desse ano, que abandonaram, felizmente, um caminho perigoso do marchamento. Traguinha e Betinho Capoeira comandando a quadra. Olha aí o resultado final, oficial, vamos conferir juntos agora. Imperatriz, grande campeã, quase chegou a 270 pontos, que seria o máximo. ela teve meio ponto abaixo, apenas 269,5. Beija-Flor, 269. Viradouro, terceira colocada, 267,5. Mocidade, 266,5. Salgueiro, quinto lugar, 265 pontos. Estas estarão no desfile das campeãs do sábado. Sexta colocada, Grande Rio, 265. A Mangueira em sétimo, 264. Portela ficou em oitavo lugar, 256 pontos, bem abaixo da sétima colocada. Caprichosos, em nono, 253,5. A União da Ilha em décimo, 253 pontos. Vila Isabel com 251,5, ficou em décimo primeiro lugar. A Tradição ficou em décimo segundo, escapou por pouco, 250 pontos. Império Serrano, em décimo terceiro, 249, 248,5. E São Clemente, 233,5. Vão para o grupo de acesso. No ano que vem, grupo de acesso a, no sábado de carnaval, Caim, Império Serrano e São Clemente. Vale a gente ressaltar que a União da Ilha, apesar de ter sido atingida por um incêndio, depois por uma enchente, conseguiu ficar em décimo lugar. Esta aí é filha da Maria Helena, essa garotinha que você acabou de ver, que estava num dos carros alegóricos aí, da Imperatriz, a campeã, filha da Maria Helena, a porta-bandeira da escola. Irmã do Chiquinho, claro, Chiquinho, o nosso mestre sala da Imperatriz. Laura. Alegorias caprichadas, fantasias criativas. Não levantou o público na Sapucaí, mas levantou o campeonato. É a Imperatriz Leopoldirense. Uma pintura de apresentação, uma pintura holandesa, mostrando a cara do Brasil, na Marquês de Sapucaí. Esta grande campeã do Carnaval 99, Imperatriz Leopoldirense. Último campeonato em 95. Campeonato de Rosa Magalhães também. Ela repete o feito agora em 99. Rosa Magalhães, a carnavalesca campeã, Imperatriz Leopoldirense. Um enredo de nome complicadíssimo, mais do que complicado. Mas que acabou sendo tão simples. Preto Joia, grande puxador campeão, atrás dele, Richa. Teatrum Herum Naturalium Brasile, o teatro das coisas naturais do Brasil. E foi naturalmente, foi assim, com toda naturalidade, mostrando as coisas brasileiras, e passou a Imperatriz. Passou e levantou o título de campeã de 1999. Parabéns, Imperatriz. Parabéns, Zona da Leopoldina. Parabéns, Rio de Janeiro, pelo grande Carnaval 99. Toda cobertura, cobertura completa de tudo que vai acontecer ainda na Imperatriz Leopoldirense, no campeonato conquistado pela verde e branco da Zona da Leopoldina, nos nossos telejornais. Com flashes, estaremos acompanhando toda a festa da Imperatriz durante toda a nossa programação. Você vai ficar agora com malhação. Vem nessa! Parabéns, Imperatriz! Vem nessa! Vem nessa pra gente brincar! Carnaval é Globeleza! Da campeã absoluta, Imperatriz Leopoldirense. Muito obrigada pela tua audiência. A gente tem o encontro Marcadérrimo, sábado, 8 da noite, Desfile das Campeães, com exclusividade, com Luciano do Vale, com Jorge Aragão, com Alexandre e comigo mesmo. Até lá! Parabéns, Imperatriz Leopoldina, Vamos lá, Catriz! Deixa a pé a ser e também É essa, beleza, 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 beleza! É colorido, carnaval, sonhava na sal, com a Holanda tropical na sal, e desse sonho ele não pediu, quero te ver, Brasil, quero te ver, Brasil, Brasil! Mostra a sua cara, sua beleza e forma rara, esse seu jeito de viver, quero te ver, Brasil, Brasil! Olha, Brasil, Mostra a sua cara, sua beleza e forma rara, esse seu jeito de viver, a gente está pintando por esclarece, tentando paisagens em festa, e animais, novos excelentes e vendos das matas, imagens do meu país, as obras, as obras são imortais, a imagem mostrou ali a saída da concentração, a escola rumando, em direção à apoteose, fazendo a sua evolução, evolução, e ainda muita gente, muito pouca gente foi, foi embora. Aquela fila do táxi era dos apressadinhos. E agora vamos começar a mostrar a escola tudo de novo. Começando com a comissão de frente, os 15 componentes masculinos, e vamos ver se tem algum segredo. E a coreografia é a coroa, né? Você me lembrou também, aquele chapéu e eles fazendo esse movimento? Um pincel, né? Passando tinta. Tinta à pintura dos quadros, encomendados por Maurício de Nassau. Antes de vir, mandou retratar o Brasil para ver como é que era. Olha a mão! A mão do tecido traz, em golpitas é, sonhas curtidas. Probeza, beleza, tem a arte desse teu cantar. Novo e logo diz, teu sonho é sempre ali, dá sempre, sempre. Oi, o Sambaé! O Sambaé é da ex, é da ex da história. Bate forte bateria, no balanço da alegria, tá em ver, o Sambaé é da ex, é da ex da história. A luz da boca aí! Bate forte bateria, no balanço da alegria, tá em ver, oi, mas é lá, é lá, a inteira vir na nossa, é lá, é só minha raça, é pra mim, é lá, vem colorido, o carnaval, sonhava na sal, com o outro, com o final na sal, e desse sonho ele, não perdiu, quero te ver Brasil, quero te ver Brasil, Brasil! Basta sua cara, sua beleza, conta rara, eu preciso te ver, não é piada não.